Ô Magrela, eu vou fazer o seguinte para não conseguir pagar aqui, nesse aqui você passa 10 real e divide duas vezes, nesse outro aqui você passa, tem 20, 20 real, divide 3 vezes 20 real, nesse outro aqui você passa, esse tem 50, tem 50, aí você divide em 10 vezes, em 10, vai lembrando né, 10, 20, esse tem 50, 10 vezes, nesse outro aqui, nesse aqui ele tem 30 real também, você divide em 10, não, em 8, em 8, esse aqui, deixa eu ver mais, esse aqui tem mais, esse aqui tá com 100 real, esse tem 100, você divide em 12 vezes, esse aqui, deixa eu ver se tem mais aqui, tem mais aqui, aí tem esse aqui, ele tem 17 real, passa em duas, em duas, em duas, essa aí em duas, esse aqui tem, esse tem 5 real, acho que não divide não, 5 não divide não, não sei não viu, mas se dividir pode dividir, sem nada não, e nesse outro aqui você passa mais 45, nesse você passa 65, esse 65 você divide em 12 vezes, e já pode embalando aqui, e esse aqui você vai botar 10 vezes dividido em duas, esse aqui, você lembra quanto foi esse aqui, passa em 50, esse não sei se é 60, você vai, você vai, é, vai passando, vai passando, vai passando, tu lembra, vai sendo tudo, é assim, é uma só, é padrão, tu botou uma senha, os cartões, tudinho viu, e esse outro aqui, você passa 45 também, é, tu já, vai moça, esse aqui, é, esse tem 10, você passa em duas, em duas, esse aqui, esse aqui, esse você passa 45, 45, não, em 5 é esse, em 5, é, 5, é, 5, é, 5, é, de jeito porque ele tá apressado, é porque, é, deu pra comentário já, não, não, tu confundiu a mulebe, não, eu falei direitinho pra ela aqui, não, é, só não entendo porque não quer, esse 45, esse você passa em 10, esse aqui você passa em 100, esse aqui passa em 50, mas os 100 você divide em 12 vezes, e esse aqui você passa 15, você divide em 3 vezes, esse você passa, é, 25 dividido em 5 vezes, esse você passa, é, 15 dividido em 2, tá demorando demais, eu quero usar a roupa, já, já quero começar a usar a roupa agora, deixa ela passar, ah, Margarita, deixa essa agoniagem, ela tá tentando passar a roupa, eu não tenho, eu não tenho o valor, não limito, isso, é, pode passar, em 15 vezes, não, não, em 12, é, em 12, é, em 12, esse aqui tem 60, esse aqui tem 100, esse tem 55, você divide em 4 vezes, 4 vezes, é, 100 juros, você espera um minuto que eu vou chamar meu patrão, ele sabe resolver melhor, sabe, viu, vai ser rapidinho, vou chamar aqui ele, vou chamar aqui ele, vou chamar aqui ele, eu acho que ele é novato aqui no caixa, né, é que ela não tá sabendo fazer uma conta fácil dessa, é, ficou fácil, não ficou mesmo, vamos esperar, né, nem o dono conseguiu passar os cartões, mas rapaz, não tá tão complicado assim não, ele disse, venha amanhã, pois amanhã não tá aqui de novo, eu vi os cartões tão aqui, por meio cartão, por meio cartão, vai ter que saber passar, vai ter que saber Deixa eu fazer silêncio, pra não acordar amanhã, a bichinha tá dormindo, segura, a bichinha tá dormindo, e hoje é aniversário dela, Pois hoje eu vou arrumar a casa, e quando ela acordar, ela vai ver o presente de aniversário, que eu vou ter dado pra ela, deixa eu fechar a porta pra não fazer barulho Eu vou começar pela sala, porque aí eu começo de lá pra cá, quando chegar na cozinha, eu lavo os pratos, lavo o banheiro também, e a casa fica totalmente arrumada, e manhã vai ter orgulho de eu, não tem presente de aniversário melhor do que esse, até eu queria ganhar um presente de aniversário desse, quem dirá ela, pois ela vai gostar e muito Eita Maria, dormi demais, eita que noite boa, tirei de um sono, e cadê Zé? Zé já sumiu de casa, não acredito não, que ele pulou a janela, ainda deixou a janela aberta, foi eu dormindo, não tem jeito não, não tem jeito pra Zé, quer saber, eu vou me levantar e vou cuidar das minhas coisas, arrumar minha casa, que eu ganho mais, homem Eita como eu dormi, é boa só dormir desse jeito, mas seu dia, dum, sono só tirar a noite, isso é bom demais, homem, é assim que eu gosto, tomara que hoje eu durma desse mesmo jeito O que é isso? Não tô acreditando no que eu tô vendo não, será que é verdade? Eu tô dormindo ainda, isso, pois é, arrumou a casa todinha, certo? Hoje dia, dia do meu aniversário, ele se lembrou e me deu como presente arrumar a casa, o bichinho E eu falando dele, dizendo que ele tinha pulado a janela, vou até olhar o resto da casa Como arrumar a casa é difícil, tô cansada demais Chiquinho, mandei, Chiquinho Feliz aniversário, feliz aniversário, foi boa, coisa boa, mas Chiquinho, tô feliz Tá feliz Você me surpreendeu, pensa no marido bom que eu tenho, ele arrumou a casa todinha, olha a cozinha, Chiquinho Hoje dia do meu aniversário, que presente bom que ele me deu, passar o dia sem fazer nada, já é muita coisa, Chiquinho Mas, mas, não foi... Não adianta me falar dela não, Chiquinho, porque eu não vou acreditar, Chiquinho Você também brinca muito com o Zé, olha o estado da casa, tu lembra quando tava essa noite com a mãe seu dia? Muito lembro, mas, mas... Não, Chiquinho, não fala não, Chiquinho, porque é melhor me surpreender, Chiquinho Eu ainda falo do bichinho, tem coisa com ele, mas eu me arrependo Mãe, 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 Chiquinho Não adianta não, Chiquinho, melhor você aguardar aquele pintal, aguardar aquelas plantas, ajeitar, porque é melhor do que você tá falando de Zé Porque eu não vou agradar depois do que ele fez hoje, Chiquinho Hoje eu tô feliz, porque eu ia me surpreender, Chiquinho Olha a geladeira, Chiquinho, bem limpinha, o armário Mas, Mãe, 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 me escute, Mãe Chiquinho, Chiquinho, não adianta falar de Zé não, Chiquinho, eu não vou acreditar, Chiquinho Vai doar as plantas, vai, que é melhor que você falar dele Ai, meu Jesus Hoje eu não falo dele, Chiquinho, porque depois dessa arrumação que ele fez na casa, eu sou muito feliz, Chiquinho Mas valeu pelos parabéns ao aniversário, Chiquinho Pode cuidar das coisas, não falo dele mais não Não, Chiquinho Ele é muito bom, Chiquinho, não é todo homem que faz isso não, Chiquinho Mas foi eu que arrumei a casa, rapaz Deixa eu tentar falar de Zé logo hoje, que ele fez tudo isso pra mim, e eu falando do bichinho, falo não, falo dele mais Agora eu quero só ver, a hora boa vai ser agora Eu quero ver pra quem é o primeiro pedaço Pra mim O primeiro pedaço é o patinho pequenininho E aí, então já sei Quem será? Com a cara de Zé Esse é pra Zé O primeiro pedaço O primeiro pedaço O primeiro pedaço É pra uma pessoa muito pilantra Zé Zé O primeiro pedaço é o salvado Zé Mas é o homem da minha vida, né? Zé 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 E faz gol Zé Zé